E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, tudo bem? Vamos lá pra gravar pra vocês, beleza? Deixe um like, deixe um comentário, inscreve no canal, o vermelho, beleza? Vambora pra fazer o canal, vamos... Vamos logo, pra assistir. E aí galera, esse aqui é o BB2, tá? Vai ser o BB2, tá? Vamos embora. Um botão, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, motorista. Vamos lá. Vamos lá. E aí, motorista, suave? Vamos lá. 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 Vamos lá.